Estamos aqui na loja MT3 Skate Shop É uma loja especializada em skate Boa tarde Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Eu sou o Wanderlei Prazer Wanderlei Tudo bom pai, eu posso te ajudar meu amigo? Qual que é a especialidade vossa aqui? Olha, a nossa especialidade aqui é skate, né? Também temos a confecção, temos os tênis Tênis Como você pode ver aqui Mas vem pra cá, vamos lá que vamos passo por passo, né? Qual que é a coqueluche? O que vocês vendem mais aqui? Olha, nosso carro-chefe aqui, de fato São os shapes, o material, né? As peças, os carrinhos montados Ah, vocês vendem também peças pra consertar? Sim, sim O cara tem um skate, quebrou? Vamos pra peça O que acontece, né? Os meninos, no desenvolvimento do skate dele Acabam trocando as peças, né? Eu falo que acaba chegando numa evolução Uma hora que você vai olhar Fala pro seu cara Você vai olhar pro seu skate E vai falar Meu, preciso trocar um shape Preciso trocar uma roda E aí eu tô aqui pra te ajudar Ok Tá louco? E nem aqueceu? E nem aqueceu, mano? Vem com nós Vem com nós Mais uma gracinha, vamos ver Olha só, pai Nem aqueceu Aí, você vai montar o skate comigo Eu tenho o shape Eu tenho a lixa E eu faço todo esse trabalho pra você A lixa, ela já contém uma cola própria Né? Só solta de cola, né? Solta aí e cola, né? Exatamente Mas tudo bem, não precisa tirar não Eu já sei como é que é Só pra mostrar aqui, né? Como fala Sim, aí cola Cola a lixa no shape Pra dar mais aderência Exatamente Pra ela ficar Isso é um skate A gente anda mesmo O desenho que a gente vê aí no skate Fica por baixo, né? Sim, o desenho fica por baixo E por cima, áspero Aí por cima, áspero Só que a gente tem um diferencial É igual lixa mesmo Lixa a unha Exatamente É pra poder ter uma aderência Por exemplo, você vai dar uma Tem lixa com logo Existem opções de lixas Eu tenho algumas opções A simples e com desenhos Sim, com desenhos E a molecada gosta de qual? Ah, a molecada é muito fã da Grizzly Isso daqui é uma das coisas que pegam mesmo Eu sou muito fã Até eu confesso pra você que isso aqui me pega, né? Legal, legal Vou falar pra você A margem do Maple chega a ser 200 reais A margem da lixa, você vai ter lixa de A partir de 10 reais vai até 100 reais Em média? Em média é Em média disso De 10 a 100 reais Depende da lixa Vai variar muito dela Aí um bom skate fica montado por quanto? Um bom skate? Oxe, é uma pergunta bem legal Um bom skate aí que eu venho vendendo hoje em dia Vai sair na média de uns 570 Só que... Só que a gente tem um desconto da casa Que é um desconto diferenciado aqui Tem Tá? A vistinha tem desconto A vistinha tem um desconto legal Só que esse preço você tá dando de um skate top De um skate top Existe um mais baratinho aí? Existe Pra quanto? Por exemplo, eu vou ter um skate montado aqui Mais em conta, né? Um valor de 290 com desconto da casa Ele vai sair 260 Só que ele não tem o que? A lixa? Não, no caso eu coloco a lixa Nesse preço? Eu tô aqui pra esse E qual que é a diferença desse mais inferior do top? É a suspensão? É o rolamento? É o quê? Na verdade são fases O skate inicial é um skate infantil Aí você vai ter um skate médio, né? E um skate pro Então vai variar bastante Bom, quem entende conhece a diferença Sim, sim Só de andar o cara descobre o porquê que é mais caro Com certeza vai ter uma diferença E o skate ainda está em moda? Ou como é que... Olha, agora que o skate virou esporte olímpico Né? Na nossa Olimpíadas Ele vai estar em alta Né? Já está em alta Mas a molecada continua brincando? A molecada continua Essa é a diversão, né? É brincar Agora, uma coisa que falta na região As prefeituras parecem que não investem em locais Pra molecada brincar, né? Sim A prefeitura, de fato, você não vê muito investimento não O que acontece muito E é um esporte legal, né? Sim Eu pratico há 20 anos Quebra braço, perna, mas... Morrer ou morrer, né? Cair, acontece, né? Mas não morre, né? Acontece Acidente, fatalidade, estamos vivos, né? Então, tudo pode acontecer O que é o Opoio? O Opoio sempre está usando o capacete e o equipamento de segurança Que preço é o capacete? Olha, por exemplo... Em média Esse tilt aqui, de R$89,90 por R$80 Já com desconto? Já com desconto E tem mais caro e mais barato também? Vai valer bastante também Vai muito da qualidade Bonés Bonés Qualidades Bonés A molecada gosta, né? Sim São fãs A faixa de preço desses bonés é pra entre tanto e tanto Vamos lá, então Olha, por exemplo, o boné 5 panel Cisco R$80 Esse boné Skate and Destroy da Thresher De R$105,90 por R$95 E nós temos mais aquelas lá de cima, né? Qual que é o diferencial daquelas? Olha, ali a gente vai ter shape da Flip, da Crickory, Santa Cruz Na verdade não são marcas nacionais São marcas importadas Aí a gente trabalha, por exemplo, a gente tem um shape da Flip ali no valor de R$260 A gente vai ter shape da Crickory ali É, ali é pra profissional, né? Sim, já seria um outro nível Pra quem já tá dominando bem, né? Já seria um outro nível Agora vamos filmar E esses adesivos, Chef? Ah, o seu nome mesmo? Vanderlei, pode chamar de Vandeco Vandeco Olha, esses adesivos são de marcas mesmo Você vai ver até bandas Isso é o que nos atrai É o logo das marcas E a molecada que transa skate gosta disso também? Ah, sim Isso atrai muito a galerinha Você coloca lá no quarto deles, no espelho Assim como você tá vendo no espelho, na porta, na janela A molecada faz isso também Até a molecada velha coloca o cabo Que o Murilo, que também é skatista e dono da loja Trabalha aqui Trabalha aqui E a tua idade? 49 49 Rapaz, emergência mesmo Passou em 120 a polícia aqui E você anda de skate numa boa Faz manobras e tudo A gente tenta Depois você vai dar uma palinha, né? Vamos ver Ok, olha só Quem sabe faz ao vivo 49 anos, olha só Style É o mestre Olha só, 49 anos fazendo gracinha E após que ele salta e tudo Murilo, você só deu uma pequena palinha, né? Você faz de tudo, né? Você vai no trilho, rampa, tudo, né? Ah, ele anda no Ralph, né, meu? Ele anda no Ralph É profissional Tem que ter coragem Quem é melhor, você ou ele? Ele Rapaz, e a diferença de idade é grande? 32 pra 49 Você faz de tudo no skate? Não Não, faz, né? Não Piruleta, ele é piruleta, ele é arteiro O que ele não faz? O que ele não faz? Faz tudo, o que ele não faz É o Miag, né? É um monte de coisa que eu não faço Sei não, hein? Vocês estão me enganando O cara é faixa preta Faixa preta do Taquinta Ele é faixa preta do skate Sai de tudo Aqui um skatista com 57 anos O nome dele? Cesar Tirão Tirão? É, editor da revista E skatista costuma usar um certo tipo de tênis? Olha, vou te dizer Vamos começar aqui pela Vans A Vans é uma marca desde 1966 Vem nesse desenvolvimento Depois a gente vai ter a DC E eles gostam mais de qual? Olha, agora com o século XXI em alta e todo mundo fazendo postagem A Vans voltou a explodir Esse ou esse? Tanto faz O Old School, o Authentic, o Skate High São modelos que estão no pé da galera Você vai estar andando na rua E seja moleque de 12, de 20, eles gostam De 12 a 40 Eles gostam desse aí? Independente da faixa etária de idade Você vai achar isso Essa molecada que transa skate gosta assim de que tipo de camiseta? Na verdade tem tudo que eles gostam, né? Tá mais ou menos o que eles gostam mais? Vou começar aqui pela primeira, olha Sem olhar, mas já peguei aqui, ó Camiseta independente Pra quanto? Você acha que com a gente tem o MT3 Pra quanto? Camiseta independente Deixa eu só te ajudar 77 Tem desconto ainda? 80 77 Ela sai a 70 reais A vista? Pagamento e a vista A parte de baixo eles gostam de usar o que? Bermuda, shorts Bermuda, né? Bermuda Por exemplo, a gente tem essa bermuda aí, camuflada Tem sido hipstop Vê o preço Com a bermuda muito resistente Valorzinho da bermuda 177,80 Com quantos por cento de desconto? 100% de desconto aqui na casa E se falar que assistiu no canal Farina Tem mais um descontozinho ou não? Opa! Você fala que assistiu no canal Farina Vai ter um desconto legal aqui com a gente De 177,80 por 160 reais Temos aqui também o óculos Óculos Temos mochilas Essa é uma linha especial de bambu, né? Super leve Temos as mochilas Mais mochilas Agora então a palinha Você vai fazer uma demonstração, né? Dou uma palinha Vamos lá então Quero uma palinha Você faz uma demonstração pra nós? Passa sim, mas eu vou tentar Porque eu tô com sangue frio Ah, não aqueceu nada? Não, não aqueci Quem sabe... Fala aí, igual o Faustão Quem sabe faz alguém O Van Deco agora vai dar uma palinha Ok Tá louco? E nem aqueceu? E nem aqueceu, Van Deco? Vem com nós Vem com nós Olha só O cara é profissional Ô Van Deco Em cima do skate Em cima do skate Vai, fica em cima do skate Pelo jeito você é profissional, né Van Deco? Já ganhou muito premiação? Olha, como eu disse Eu pratico skate há 20 anos, né? No Farfã Meu prazer é dividir o skate com os outros Mas sim, já participei Já ganhei Já me destaquei Mas O que eu falo Que eu lancei o Farfã E você tá feliz do que você faz E os braços Tem algum pino de metal? Alguma coisa? Pino eu ainda não tenho Eu espero não ter Até Minhas 50 e trará lá Já quebrou o braço? Nunca quebrei o braço Nada, nada, nada Andando de skate, não Aleluia E já caiu bastante? Ah, caiu, acontece Caiu faz parte E você usa proteção? Olha Isso é uma falha Eu deveria usar Ah, não usa Isso é uma falha Porque vocês me veem andando aí Você não vai ver com proteção Vai brigar comigo Mas nunca quebrou nada? Nunca quebrei nada Aleluia E andou bastante? Bastante Você já acorda de manhã Com o skate na mão ou não? Praticamente isso Eu vim pra loja trabalhar Vem de skate? Metade do caminho sim Não é o caminho inteiro Agora nós vamos ver o Como é que chama? O Murilão? Murilão, 49 anos Uma palinha Vamos lá Ok, olha só Quem sabe faz ao vivo 49 anos Olha só Olha só 49 anos Fazendo gracinha E após que ele salta Pessoal Faltou o endereço Endereço UAPIAUI UAPIAUI 877 Londrina, Paraná Telefone 43-3027-1825 Repete 30-27-1825 Ok Então Dá um tchau aí Valeu Farina Obrigado Falou Farina Ah, e se falar que assistiu no Farina Tem um pequeno desconto A gente dá um jeito Esse Farina ia tentar Ah, e se falar que assistiu no Farina 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 Ah, e se falar que assistiu no Farina